Olha só, nós estamos aqui no Dutifri, esse é o Shop Dutifri aqui em Foz do Iguaçu e hoje a gente vai passar um especial pra vocês falando sobre bebidas. Vinhos, whiskeys, licores, gin, tudo aquilo que você precisa pra passar o carnaval, digamos assim, bem. Independente de carnaval, tô falando carnaval, carnaval vem aí, né? Mas pra você ter sua adega recheada de grandes marcas e todos os produtos que você precisa e pra oferecer um coquetel, um jantar na sua casa ou pra você desfrutar, você encontra aqui. Eu descobri esse vinho italiano aqui, ó, Sassicaia, que é um dos mais vendidos e eles têm aqui, ó, o rótulo azul, bom, né? Mas daqui a pouco a gente vai mostrar dos vinhos. Se você não veio aqui ainda pra conhecer, venha, olha só a variedade de produtos e a organização disso aqui, tudo setorizado. A parte de vinhos, por exemplo, tem a sadega, né? Onde você encontra diversos rótulos. Aí tem os whiskeys, os champanhos, os licores, os gins, mas tudo é muito bem organizado. Por que que eu tô falando isso? Porque te dá prazer na hora de você comprar. Olha essa iluminação, olha a limpeza, a higiene, dá desejo de você consumir. E você não paga mais caro por isso, ao contrário, você paga mais barato. E a cota você sabe que subiu, né? Agora são 500 dólares pra você gastar aqui. E todos os produtos que você encontra, uma coisa que é muito interessante na minha opinião, todas elas tem o preço já em real em todos os produtos. Vamos começar pelos vinhos? Eu me perco nessa sadega aqui sempre que eu venho, né? Eu gosto de tudo isso. Aqui tem um clima gostoso, né? E aqui, como eu disse, você encontra os melhores vinhos. Tem esses vicks, que não tenho o que falar, que são vinhos chilenos. Aí aqui nós temos esse Alma Viva, que também é um vinho chileno, da melhor qualidade. Aqui nós temos esses aqui, que são os italianos, que eu falei pra vocês agora há pouco. O Sassicaia. E aí nós temos esse aqui também, que é o Pimentia, que é um vinho espanhol. Bom, mas aqui nessa área central são os vinhos mais sofisticados, os rótulos mais sofisticados mesmo, né? Que você encontra em termos de vinhos aqui na década. E também tem a linha de champanhe, que chegaram aqui, sempre teve, né? Mas tem uma variedade incrível que eu vou estar mostrando pra vocês. São Shop do Tifri, revenda exclusividade Nicolas Faillet, que é o champanhe número 1 na França. E aí você sabe que você já encontra aqui. E tem uma variedade incrível. Aí nós temos também Moet Chandon, luxo. Vive Glico, a tradicional e também a Rosé. E você encontra também Dom Perignon. Bom, né? De champanhe. Aqui nós temos uma seção só de uísque, que tem todos os grandes rótulos, como eu falei pra vocês. Mas eles estão trabalhando com essa linha aqui, que é o Jura. E isso aqui é uma linha mais Dutch Free, uma linha mais elaborada. E aí eles têm aqui todos esses uísques. Se você ainda não conhece, venha, pegue uma pessoa daqui que entende tudo de bebida. E aí ela vai estar te explicando sobre o Jura. Ou se você já conhece, aqui você encontra. E gin. Quem não gosta de gin? Todo mundo, né? E eles têm as melhores marcas aqui também. Tem o Temper Eye, que esse não pode faltar. E aí eles têm esse Bitter aqui também, que tá fazendo muito sucesso. E aí tem o Bitter 24, que é um plus a mais do Bitter. E aí eles têm também que receber agora esse Bloom, que também é um dos melhores gins que você vai encontrar no mercado. Você viu que aqui tem uma prateleira, um espaço só com esses produtos especiais. Bom, né? Depois da gente mostrar todas essas bebidas pra vocês, eu quero falar pra vocês de um doce de leite que chegou aqui e que tá fazendo o maior sucesso. Olha só, esse é o doce de leite Lapataia, uruguaio. E ele tá sendo considerado o The Best nesse momento. Até a coloração dele você já vê que é bom, né? Porque ele é meio queimado. Olha, esse é o doce de leite Lapataia, uruguaio, que tá fazendo muito sucesso. Tem tamanhos diferentes e também ele tem produtos especiais pra você usar ele. Por exemplo, nós temos esses barquinhos aqui, ou esses rolinhos. Olha, você compra isso aqui, que também é da mesma marca. Aí você compra o doce de leite e aí você recheia ele. Ou seja, maravilhoso, né? Tem essas latinhas aqui também, olha só. Que esses aqui são os doces de leite, mas daí pequenininho, né? As pecinhas já cortadas. Aqui eles chamam de mini bocados. Perfeita pra você numa bocada só já engolir todo o doce de leite. Isso aqui é maravilhoso, porque doce de leite é muito bom. Agora, eles têm um plus a mais. Esse aqui, da embalagem preta, ele vem com creme de leite. Então, além de ser doce de leite, ele vem com creme de leite. Então, é um plus a mais. E aí tem esse aqui, que é com creme de leite. E tem esse aqui, que é o tradicional. Olha que coisa boa. Então, se você gosta de doce de leite, se você quer o melhor doce de leite, venha e prove La Pataya. Você vai ficar impressionado. E é um doce uruguaio, que tá fazendo muito sucesso. Gostou? Passe por aqui, faça suas escolhas em doce de leite, nas bebidas. E aí deixe sua casa certinha aí pra receber os convidados. E aí E aí Gostou? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.